Então vamos lá, primeira pergunta da prova. O que eu aprendi no curso de tecnologia em agronegócio da FATEC Rio Preto? Bom, eu aprendi que o curso de tecnologia de agronegócio da FATEC Rio Preto, eu aprendi muitas matérias que estão relacionadas com o agronegócio, que são matérias que vão de custos, matérias de qualidade, sistemas de informação. Então, através desse curso de tecnologia, eu aprendi que ela abrange todas essas matérias de uma forma que eu consiga captar esses aprendizados e consiga estar aplicando dentro de um sistema como um todo. Por que valeu a pena escolher o curso de tecnologia em agronegócio da FATEC Rio Preto? Olha, eu acredito que valeu a pena porque é um curso de qualidade. A FATEC está localizada em São José de Rio Preto, que é uma cidade que tem um potencial enorme nessa área de agronegócio. e eu acredito que vai agregar muito para mim, na minha vida pessoal e também profissional. A FATEC está localizada em São José de Rio Preto. Amém.